Ó, ocorrência de homicídio tentado. E atenção, a mulher está na viatura da sétima delegacia de polícia. Não, não, minha amiga, nós estamos no meio da rua. Vem cá, você quer falar? Olha aí, a menina querendo correr, o Bob. Não, não, minha amiga. Ah, tá bom. Tá aí, gente, a situação desta moça. Nós vamos passando, o Bob vem junto. A moça dando entrada aqui no Instituto Médico Legal. Posso merecer um favor da senhora? A senhora tentou assassinar quem foi, senhorinha? Posso merecer esse favor da senhora? Tudo bem, tudo bem. A senhora quer falar de costas? A senhora confirma a versão da polícia? Essa versão não é a versão verdadeira? Foi contra quem o homicídio tentado? Ok, Bob, tá aí a senhora dando entrada. Só mereceu um favor, companheira, que ela tá vindo do sétimo DP. O que aconteceu exatamente? Eu não tomei com isso mesmo, só tô trazendo aqui pra enviar. Não tô sabendo. Foi tentado, né? Foi contra o marido, contra o... Não sei, não sei lhe informar direito. Não tava, não foi no plantão nosso, não tenho informações. A vinda da delegacia da mulher, não? Não, tava recolhida na delegacia do silêncio. Só mereceu um favor aqui. Só mereceu um favor, companheira, aqui a identidade dela, Bob. Na conclusão dessa reportagem aqui, merecendo um favor aqui da companheira, o nome dela é Juliana dos Santos Oliveira Borges. Juliana dos Santos Oliveira Borges. É isso mesmo. Esse é o nome da moça. Juliana dos Santos Oliveira Borges, da área do sétimo distrito policial. Aqui a identidade, a cópia da identidade da jovem que responde a esta bronca de homicídio, de tentativa de homicídio. Ok, com apoio técnico, a moça permanece aí, aguardando a chegada do médico legista. Com apoio técnico de Lael e mais do Cameraman, Bob Júnior, edição de Papai Uso Padaraújo para a Grandona, para a Rede Meio Norte.